Para esse vídeo de hoje, aqui ó, estou com um toicinho todo cortado, eu já comprei desse jeito, não vou diminuir, vou deixar desse tamanho mesmo, aqui está um quilo e meio de toicinho, nós vamos colocar na panela de pressão e você vai ver como é que vai ser o processo da gente fazer torresmo e não vai cair uma gota de óleo em você, beleza? Então bora lá para esse vídeo, um vídeo gostoso, um vídeo bom, você vai ver que dá certo você fazer na sua casa. Então vamos dar o passo a passo desse torresmo com a panela de pressão que você não vai se queimar, vamos pegar a panela de pressão, realigar o fogo, está aqui, o torresmo está aqui, o couro, o toicinho, e aqui é o seguinte, é só jogar dentro, não tem segredo, jogou, Vai depender do tamanho da sua panela de pressão, eu não vou botar, eu comprei um quilo e meio, mas não vou botar um quilo e meio E o processo é o seguinte, joguei aí, ah, pode ser estranho, você vai botar um pouco de óleo, óleo, daqui a pouco ele vai sair o óleo do torresmo e vai misturar com esse aqui, você aproveita tudo para fazer outras receitas, o que você quiser, colocou, dá um pouco, acabou, você vem com um pouco de sal, sal comum, sal fino, e joga dentro. Aqui, ó, pega a colher, pode mexer, ó, pode mexer, mexa até ele começar a murchar, ele vai diminuir, o torresmo vai começar a diminuir, ó, o toicinho quer dizer, ó, deixa ele aí, desse ponto. Mexer, pode mexer, pode mexer, um pouquinho, ele não está, ele queimando, ele não está fazendo nada, não está espinando óleo, tudo direitinho. Olha como está ficando, já, ele já começa a murchar. Então, ó, ele começou a soltar, a gordura já começou a sair, você já colocou sal, mas o sal no final você, é, pode jogar um pouquinho em cima, também pode usar o sal grosso, beleza? Beleza? Então, está desse jeito, ainda coloquei aquela gordurinha, agora vou dizer qual é a dica aqui, rapidinho, que você vai usar. Ele é na panela de pressão, ok? Só que você botar aqui, ele vai cozinhar, então você vai fazer o que para não espirrar óleo em você? Muito fácil, você vai tirar o que? A borracha, ó, você tira a borracha, ele já está soltando ó, a tanta gordura que já tem ali dentro, você coloca a tampa e fica controlando. Então, essa é a dica, ele vai, ele não vai espirrar óleo em você, e você vai ter um torresmo legal sem estar, é, jogando muito óleo em você. E depois você coloca o sal, já, já voltamos tirando ele aqui da panela de pressão. Lembrando que eu tirei a borracha, viu? Ele está quase pronto, vou abrir agora para ver, ó, como é que ele ficou. Olha o fogão todo limpinho, ó, nada de gordura, não espinou ninguém, está quase sequinho, ó. Vamos deixar mais um pedaço, ó, está vendo aí, ó. Vamos só controlar aqui para não queimar, e o sal, eu botei aquele pouquinho, e no final você, é, vê o sal de você aí a gosto. Olha como é que ele ficou, beleza? Depois de um pedacinho, ó, você confere, o torresmo já está pronto, ó. Beleza? A gordura está no fundo, vamos tirar a gordura, e o sal você vai só... Vê como é que ficou, mas o torresmo já está pronto, ó. O fogão diretamente está limpo, não tem sujo, você não se queimou, você não fez nada. Vou tirar ele aqui, e voltamos já já com ele, com o limãozinho que eu estava mostrando para vocês, valeu? Esse é o resultado final, veja aí como ele está todo sequinho, crocante, aí você ajusta ele com o limãozinho, e o sal é a gosto. Mas ficou perfeito, você vai aproveitar o óleo que sobrou, para usar no seu dia a dia, fazer outro tipo de carne, mas você não perde nada. A quantidade de gordura, muito bom, e você vai aproveitar. O torresmo está excelente, você não se queimou, não sujou a cozinha, e é bem fácil de fazer isso. Se você nunca fez, essa é a dica aí do nosso canal, se inscreve, deixa aquele super like, tamo junto, valeu? Torresmo na panela de pressão, sem se queimar. Então está aqui o nosso torresmo, ficou excelente, na panela de pressão, você não gastou uma gota de óleo, eu botei só aquele óleo de soja, só para não grudar. Aqui, ficou legalzinho, nosso torresmo. E você faz um tiragosto, sem se melar, não mela o fogão, um tiragosto legal, faz uma farofinha, quiser botar um beijo, fica legal, valeu? Então estamos juntos.